Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade do Banco Inter, PIX! O Inter começou! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. Gente, o Banco Inter começou a novidade que é o PIX! Você vai entrar no aplicativo do Inter e vai fazer o cadastro, o pré-cadastro, que você tem interesse de participar com o processo do PIX. E assim que começar a disponibilizar em outubro, você receberá aí a disponibilidade do aplicativo do Inter junto ao PIX. E você poderá fazer transferências ilimitadas, pagamentos à vontade 24 horas por dia, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição de horário. Vamos à nota então. O Banco Inter abriu pré-cadastro para clientes interessados no novo PIX. O pagamento instantâneo funcionará 24 horas por dia, todos os dias do ano, a um custo operacional mais baixo que o de modalidades já consolidadas no mercado, como transferências tipo TED ou DOC e pagamentos por cartões de crédito e débito. A medida entrará em vigor 16 de novembro e será gratuito para pessoas físicas, disse hoje, dia 20, o diretor da Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manuel de Melo. Como se cadastrar? Ao acessar o aplicativo, correntistas estão recebendo uma mensagem para se cadastrarem em uma lista a serem os primeiros a testar a novidade. O cadastro da chave será realizado a partir de outubro. No aplicativo será possível acessar o menu do PIX e criar chaves para fazer receber um PIX de qualquer banco. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o PIX será uma semente de várias iniciativas que estão sendo plantadas no âmbito da democratização digital, completando que ele irá formular intermediação financeiras no país. Quando você clicar no seu aplicativo, no menu vai aparecer um pop-up aí, entre no pré-cadastro do PIX, você vai clicar, vai aparecer para você, confirme seu pré-cadastro para ter uma chave do PIX. E aí vai aparecer para você, conforme a mensagem que eu estou mostrando. Faremos tudo para você. Você terá acesso à sua chave no lançamento do PIX em 5 de outubro. O seu CPF será cadastrado como uma chave automaticamente. No menu PIX, será possível criar novas chaves e gerenciá-las. Li e concordo com os termos. E aí você vai clicar nesse botãozinho termo de condições, vai ler o contrato e em seguida vai clicar então, acionar esse menu, tá? E vai clicar em confirmar. Você vai fazer isso, vai rodar a chave e vai aparecer então cadastro recebido. Você está na lista do PIX e receberá uma notificação a partir de 5 de outubro quando sua chave estiver ativa. Você poderá usar sua chave para pagar e receber a qualquer momento para qualquer banco a partir de novembro. É só aguardar. Entendi. Pronto. Você já se cadastrou no pré-cadastro do PIX junto ao Banco Inter. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro das novidades do Banco Inter, dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.